E aí galera, beleza? Kuzi Minitrucks na área novamente com mais vídeo pra vocês e hoje trazendo mais um vídeo aqui do 20 Truques da Megatods, o tutorial aí que vocês estão acompanhando agora nesse mês. E no vídeo de hoje trazendo um tutorial bônus aí com detalhes aí que não tem no manual, então detalhes aí que dá pra deixar mais realista ainda, vamos arquear mais a traseira, fazer uns detalhes a mais pra deixar ali ó, supimpa. Chave que chave, já se inscreve no canal e deixa o like, ativa o sininho que junto demais, valeu! Bom, bora lá então pessoal, vamos modificar o 16-inch aqui, tá? Primeiro eu vou fazer uma modificação que muita gente apontou nos comentários, eu tirei ali a roda do eixo do meio aqui, tá? Não reparem. Vamos desencaixar então a carroceria aqui, esses detalhes que a gente vai fazer agora não tem no manual, não vem original ali de fábrica, então só quem acompanha o tutorial aqui vai aprender a fazer. Primeiro detalhe, a gente vai fazer esse 16-inch aqui, modelo 2011. Olha só que bacana o modelo 2011, eu vou deixar desse lado a foto. Vocês vão ver que ele só tem o tanque, no caso o tanque a gente vai puxar ele um pouquinho mais pra frente, porque ele fica embaixo aqui ó, da caixa de ferramenta. E a gente vai deixar igual na foto, a gente vai deixar ele mais pra cá, pra ele ficar pra frente da caixa de ferramenta aqui e ficar mais bonitinho. E também a gente vai tirar esse cilindro aqui e esse filtro aqui de trás, que o pessoal comentou bastante ali nos vídeos do 16-inch que tava errado, que não era desse jeito. Inclusive, aqui desse lado vai ficar certinho daí com o cilindro, ele tem mancha de cola aqui, mas só depois pintar né, que fica perfeito. Beleza? Aí desse lado vai ficar igual na foto aí também que vocês estão vendo, que é o mesmo modelo 2011, vai ficar certinho, beleza? Beleza? Lembrando, esse detalhe aqui é detalhe extra, só se você quiser fazer. Olha a cachorrada. Cachorrada começou né? A cachorrada vem que começa a gravar vídeo, eles começam a coar mano, é impressionante né? Morar na vila é complicado. Então eu vou tirar aqui esse filtro, esse filtro a gente não vai usar ele então. Fica mais fácil fazer ele em modelo 2011, daí não precisa mudar o cilindro lá do outro lado né? Então aqui eu tive que desencaixar a cabine, não teve jeito, pra conseguir tirar aqui o filtro né? Eu acho que eu colei ele, nossa ele ficou duro aqui hein? Aqui eu vou ter que dar uma retocada depois pra tirar essa mancha de cola. Então a gente vai deixar aqui né, sem o filtro aqui desse lado ó, vai ficar assim o 16-inch então, sem o detalhe ali. Agora a gente descola o tanque aqui também. Vamos descolar o tanque, nossa o tanque ficou bem colado também hein? Olha só, chegou a arrancar pedaço da calceria, lascou legal aqui. Você é burro cara, que loucura. Então olha só galera, depois de tirar o tanque dali eu colhei ele um pouquinho mais pra frente ó. Ficou pra frente da caixa de ferramenta, aí quando encaixar a cabine ele não fica aquele espaço oco. Vai ficar igual da foto ali, bota ali de volta o editor. O pessoal vê ó, vai ficar igualzinho da foto aí ó. 16-inch 2011, sem esse detalhe aqui do filtro atrás da cabine, beleza? Olha só, show de bola né? Aí do outro lado não precisa mudar nada, vai ficar certinho aqui desse lado. Por causa de bateria com o cilindro ali não precisa mexer em nada. Agora eu vou marquear mais a traseira do nosso 16-inch. E vocês vão precisar de uns canudos ó. Esse tipo de canudo aqui, que é tipo de pirulito. Aqueles pirulitos grandes, ele tem que caber o eixo dentro ó. O eixo dentro tem que girar. Então você pega um canudo que caiba o eixo dentro e gire né. Aquele tá torto aqui porque é o pneu ó. O pneu que não fica encaixado e fica torto girar né. Mas enfim, vocês entenderam. Tá girando, agora a gente vai fazer o que? Detalhe, se você quiser arquear mais o seu 16-inch. Não quer arquear, tá bom dessa altura? Então não faz esse processo. Só pula pra próxima etapa. Então a gente tira aqui né, os eixos traseiros aqui. A gente vai tirar. O 16-inch ele é bem simplesinho né, pro baixo. Então é bem mais fácil de montar. O que a gente faz agora? A gente pega uma lixa e lixa a ponta aqui ó. Do molejo aqui ó, dos molejos. Só não dá pra arquear muito tá. Porque senão fica feio aqui atrás o para-choque fica muito alto. Ó, deu uma lixada aqui. A gente pega então o eixo. O seu eixo você vai cortar o arame de ferro pra ele ficar cabendo dentro da calceria. Ele tem que ficar do tamanho certinho da largura da calceria. Ele não pode ficar muito pra fora o pneu. Lembra disso tá, o pneu não pode ficar muito pra fora ó. Esse meu aqui tá na medida certa. Então vai caber certinho aí. Logo após então, você vai pegar o seu canudo aí. E vai medir o tamanho que ele fique certinho no meio aqui do eixo. Olha só. Ele vai caber certinho aqui. Vocês estão vendo? Ele cabe certinho no meio né. Vocês vão cortar desse tamanho aí. Vai caber certinho no meio do cilindro. Olha só. Dá pra você colar com o eixo já emendado ou não. Você que escolhe ó. Meu eixo aqui emendado ó. Tá do tamanho certinho da calceria ó. Beleza? Agora o que a gente faz? O primeiro eixo, a gente já cola ele aqui. No O16-inch. Inclusive o meu O16-inch tá sem o suporte de trás da cabine que a gente esqueceu de fazer. E olha só. Vai dar o mesmo tamanho, a mesma medida aqui do molejo ó. Vai dar no mesmo tamanho aqui mano. Não vai ter erro né. A gente só cola aqui ele então. Deixa ele bem alinhadinho. Cola instantânea. Passa pouca né. Eu passei bastante aqui. E cola. Aqui o de trás você não vai colar igual da frente. Colar ele direto no molejo. Porque como você pode ver ali, ele tem uma folga ali ó. Ele tem um espacinho, ele não encosta ó. E se você colar ele encostado, o eixo vai ficar elevado. O que eu recomendo fazer então? Colar um pedacinho de MDF que fica no próprio esqueleto da calceria. Vem uns retalhos que a gente não usa. Pega um pedacinho de MDF, desse de 3mm. E cola embaixo ali ó, do molejo. Olha só, eu cortei dois pedacinhos pequenininhos, fininhos. Da mesma espessura aqui ó, do molejo. Então eu passo um pouquinho de cola instantânea em cima. Nossa, eu passo uma gota enorme né. E cola aqui então ó. Coloca em cima. Aqui vai grudar tudo minha luva, tô até vendo. Bom, olha só. Assim ficou então o 16 inch né, rodando. A cabine tá desencaixada, por isso que ela tá torta aqui né. Ela fica assim na verdade. Olhando assim, vocês reparam que tá meio vazio aqui né. Falta alguma coisa que é o cardan. Então a gente vai fazer o cardanzão aqui ó, do 16 inch aqui. Pra ficar mais bonito aqui, não ficar vazio esse espaço oco né. Então eu vou dar uma dica pra vocês, fazer um cardan aqui também. Simples, com diferencial simples também. Aí aqui o para-choque eu vou deixar a critério de vocês. Porque nem muita gente não consegue cortar aqui ó. Se você for cortar aqui com estilete, vai quebrar tudo aqui ó. De tanto fazer força. Então fica a seu critério. Se tu conseguir cortar aqui, alongar o para-choque mais. Botar um pedaço de MDF aí, mais alto. Aí você consegue alongar. Mas o meu eu vou deixar assim então. Não ficou tão alto assim né. Dá pra ir levando. Então agora vamos fazer o cardan ali. Bom, e vamos voltar ao tempo dos primatas aí, das miniaturas. Que usava palito de churrasco pra fazer quase tudo né. Então a gente vai fazer o cardan com um palito de churrasco. Ó, vai dar pra emendar ele lá naquele meio do chassi. Eu vou começar a grudar ele lá. E a gente vai trazer ele até aqui no eixo do meio ó. Daí você pode medir e cortar. Eu vou fazer um detalhezinho a mais. Mais ou menos aqui no meio ó. Você vai achar o meio mais ou menos em linha reta com essa travessa aqui ó. Você vai olhar aí no seu. Dá pra você quebrar ele no meio. Você pega e dobra ele. Dá pra fazer um corte com estilete. Ó, eu fiz um pique aqui com estilete. E dou uma quebrada ó. Pra dar uma entortada no cardan e ele ficar igual de verdade. Ele não ficar uma vareta reta né. Ele fica quebrado. Depois a gente emenda com durepox aqui. A gente faz um detalhezinho tá. Então dá pra fazer uma quebrada nele. Aí eu coloco ele aqui de volta ó. Lá na ponta do chassi. E meço aqui ó. Aqui eu vejo quanto que ficou aqui sobrando e corto. Pra ele ficar encostado aqui no eixo tá. Ele tem que ficar encostado aqui ó. Na parte da frente do eixo. Então eu passo o estilete e corto aí. Então galera. Já colei meu cardan aqui. Olha só como é que ficou. Eu colhei ele na pontinha do eixo. Aqui no meio. E lá na ponta ó. Ó de lado como é que ficou. Igualzinho o cardan da vida real né. Tá meio torto essa minha caixa aqui parece. Mas enfim. Agora o que que a gente faz. Se você quiser dá pra deixar assim. Ou dá pra você fazer a bolinha do cardan se você quiser. Como que faz? Com o bom e velho durepox. Você pega e mistura um pedacinho de massa branca e de cinza. E faz aqui ó. Vai moldando aqui. Agora aqui vai do seu tipo de artesanato aí né. Você lembra que o diferencial ele é tipo uma bolinha né. Você faz uma bolinha e uma ponta aqui juntando o cardan. E coloca também um remendo aqui no meio né. Pra ele não ficar quebrando. Pode ser um negocinho bem simples. Vai ficar show de bola. Vou tentar fazer aqui. Vamos ver. Faz tempo que eu não faço cardan no durepox hein. Você tá doido. Olha só então galera. Como é que ficou. Eu só não mostrei o processo em vídeo. Porque isso eu acho chato até pra mim fazer. O cardan ficou bem simplesinho. Feito na mão ó. Fiz uma cobrinha e passei ela em volta aqui da parte do meio do cardan. Só pra ter um detalhezinho ali. Parte da frente também ó. Só tapei a ponta ali do cardan pra ficar mais bonitinho. E também já aproveita mano. Pega com um palito de dente. Você passa por trás a massa de durepox. Você bota ela por trás e vai apertando até ela sair na ponta. Aí aqui você play nela com o dedo. Por que colocar por trás? Porque daí por trás não mancha. Não faz mancha de massa. Não fica vindo excesso de massa que é o nosso risquinho dos molejos. Então você coloca ela por trás e vai apertando até ela sair aqui na ponta. E você play nela. Daí fica lisinho aqui ó. Os molejos também fica padrãozinho bonito. Já dá pra aplicar o primer. Mas antes eu vou fazer um detalhezinho aqui no para-choque. Nessa parte traseira aqui ó. Eu vou colocar um tampão aqui. E também tem mais um detalhe pra gente fazer aqui na carroceria que eu já tava esquecendo também. Bora fazer essa parte traseira pra depois a gente aplicar o primer. Vamos fazer agora aqui o detalhe traseira da carroceria. Beleza? Com 3,5 vai ser a medida aqui pra gente cortar. A gente vai fazer essa travessinha debaixo aqui da chapa do chassi da carroceria. Igual o cabelo tá segurando aqui ó. Pra vocês verem no vídeo. A gente vai fazer esse detalhe igual tá aparecendo na foto aí que o cabelo tá segurando. Então a gente vai fazer esse detalhe aqui com um palito de fósforo. Dá pra ver que o palito ele é meio quadradão. Então eu recomendo cortar o palito no meio. Racha ele no meio. E depois corta a tira dele aí com 3,5 centímetros embaixo. Beleza? Vai ficar top. Barbaridade. Esse cachorro do vizinho não deu uma pausa hoje hein. Fiz mais um detalhe aqui ó. No final do chassi aqui. Pra não ficar aquele engate de recorte feio ali mano. Pra caramba. Pra ficar mais bonito. Coloquei uma tarja aqui ó. Ela tem 3,3, 3,2 de comprimento por 0,7 de altura. 0,6. Vai testando as medidas aí. Beleza? Então tem 3,3 por 0,7 de altura. Essa tarja preta que eu colei atrás aqui do chassi na parte de baixo. E olha só como é que ficou então. Com um pedacinho ali ó. De palito de fósforo. Vai ficar assim a traseira. Bem montadinha. Bem mais bonita né. Ficar arrumada hein mano. Agora é só pintar. Então agora é só desmontar aqui. Eu já vou aplicar o primer nesse vídeo. Já vou dar uma adiantada. Ah e esse detalhe atrás da cabine. Eu fiz com um pedaço de pó de sorvete ó. Usei um pedaço de pó de sorvete. Esqueci de falar. Fiz aqui ó. Essa parte de trás com um pedaço de pó de sorvete. Coloquei atrás aí a chapinha pra ficar mais bonito né. Ficar mais enfeitado. Então agora vamos aplicar o primer nesse chassi. Vou desmontar aqui a cabine ó. Já vou tirando aqui essa da ponta. Já vou desmontar as rodas também. Pra gente aplicar um primer em spray. O primer em spray é fundamental você ter e aplicar na sua miniatura. Não vai passar o preto direto. Pintura preta na calceria, no chassi. Que vai ficar ruim. Não vai ficar bom. Passa o primer antes. Não adianta. Tem que ter o primer mano. O primer em spray. É esse daqui da foto. É fundamental. Pode ser qualquer marca. Mas tem que ter o primer em spray. Que ele é a base. É como se fosse a farinha do bolo. Tem que ter. Senão fica ruim mano. Então a gente vai passar tudo o primer aqui nisso aqui hoje. Pra ver como é que fica. Então família. Assim ficou o 16 inch no primer. Apliquei o primer ali rapidinho. Olha que top que tá ficando. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo agora. Agora chegou a decisão. Cartela de adesivo. Vocês querem que eu faça com detalhes vermelhos. Ou igual o Constellation lá do último tutorial. Que eu fiz detalhes padrão. Pra qualquer cabine. Qualquer modelo de cor. Azul, verde, amarelo. Que daí eu faço preto e branco. O detalhe da carroceria né. Então comenta aqui embaixo. Que teu comentário é precioso. Pra mim saber e decisivo. Tampa colorida. Ou tampa padrão. Pra qualquer modelo de cor de cabine. Comenta aí. Porque tinha gente falando que queria vermelho. Aí eu fiquei na dúvida. Será que eu faço ou não? Mas olha só que legal que ficou então. Com o cardan embaixo ali ó. Olha. Ficou bem mais legal com o cardan ali certinho né. Ficou mais bonito. Aparentou o detalhe ali. Falta fazer a alcinha. Dá pra fazer uma alcinha de arame. Em letra U. Esqueci de fazer. Dá pra fazer esse detalhe. Mas enfim. Vai ter o último vídeo. Que daí a gente vai aplicar os adesivos. E eu coloco a alcinha. O diretão que faltou. E os adesivos aí. Também tem a lanterna traseira né. A única coisa que eu não curti aqui atrás. Foi essa ripa aqui ó. Porque ela ficou lascada. Ficou o detalhe da madeira aqui. Ficou muito feio. Aqui também tem mancha de cola. Que aquela vez eu apertei o dedão. Sujo de cola com a luva aqui. Ficou ruim né. Então eu vou ter que arrumar também. Esse detalhe aqui. Vou ter que lixar. O primer serve pra isso. Pra ir achando os defeitos. E ir lixando né. Pra isso que serve esse fundo aqui. Essa base. Esse primer. Que daí a gente vai corrigindo as imperfeições. Mas olha só. Ficou style né mano. De traseira mano. Cê tá doido. Negócio nas alturas. Imagina com os adesivos depois. Depois de pronto. Vai ficar muito top. Bom vou nessa então. Até a próxima pessoal. Tamo junto aí. Obrigado a todos que assistiram mais um vídeo. Comenta aí o que você achou também. Vou nessa. Até a próxima. Tudo de bom. É os guri. E aí. Eu cujo mini truque. Tesouro da favela.